Com os constantes avanços da tecnologia, o papel e a caneta estão sendo cada vez mais substituídos por aparelhos eletrônicos. Desde o dia 1º de julho, o retângulo de Lauro de Freitas passou a adotar o talão eletrônico de multas. O talonário eletrônico é um dispositivo portátil utilizado nas ruas pelos agentes de trânsito. Sua praticidade otimiza o processamento dos dados. De acordo com o superintendente da CETOP, a nova ferramenta tem o objetivo de minimizar erros de digitação. No passado, era utilizado o talonário físico, o papel e a caneta. E às vezes, quando chegar na parte da digitação, poderia ter algum erro. Um erro entre o número 3 e o 8, o 9 e o 4. E com agora a chegada do smartphone, é digitado o número e já entra online na base de dados da secretaria vinculada ao Edetran. E aí, para reduzir ao máximo o número de erros das nossas notificações. Ainda segundo o superintendente, os smartphones já estão sendo utilizados pelos agentes de trânsito. Desde o dia 1º de julho, já está funcionando o talonário eletrônico. A gente já está na rua, já notificando quem porventura estiver infringindo o Código Brasileiro de Trânsito.